Olá, sejam bem-vindos ao programa Giro na Câmara que hoje recebe o vereador José Carlos Neves da Silva, conhecido como Zé Carlos, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho em 2014 e já a expectativa das ações para 2015. Vereador, seja bem-vindo ao programa Giro na Câmara. Obrigado, André. Eu que agradeço esse espaço que a TV Câmara está nos concedendo para a gente estar colocando o nosso projeto, os requerimentos, indicações, a nossa luta com a comunidade do maior geral. Então, esse ano foi um ano bastante agitado, com bastante reivindicações da comunidade e a gente está percebendo, nesse ano em especial, que a mídia eletrônica está sendo usada com uma força muito grande pela comunidade, pelos vários cantos da cidade aqui, com reivindicação de rua, com fotos, e está ajudando muito também o trabalho do vereador. Então, é uma interação que vem acontecendo e dizer que o trabalho do vereador, às vezes as pessoas imaginam, ah, o vereador só trabalha o dia que tem sessão, nós temos cinco sessões ordinárias no mês e mais algumas extraordinárias. Então, normalmente, o cara só trabalha só na sessão. Na realidade, não. Na realidade, o vereador é um servidor do povo que praticamente fica 24 horas ligado. Meu celular, por exemplo, eu nunca desligo o celular, fica direto ligado. E, às vezes, a gente tem reivindicações das mais diversas possíveis, a questão das enchentes. Vereador, nessa proximidade, foi bom até o senhor esclarecer essa questão, dessa proximidade com a comunidade, com os bairros, com todas as regiões da cidade, é que é o resultado do trabalho do vereador aqui na Câmara? Então, você veja bem, André, porque tudo isso que a comunidade reivindica é traduzido em requerimentos, indicações e projetos. Por exemplo, em enchentes, que a gente tem, volta e meia, acompanhado algumas situações aqui na nossa cidade, infelizmente acontece ainda, e o vereador tem que, muitas vezes, ir lá fazer requerimento, requerimento de pontes, de tubulação que está entupida. Aqui na região da Vila Portas, mesmo, volta e meia, lojas que entram água dentro. Então, a gente foi lá, convidamos o prefeito para levar junto, o secretário de obras, para ir traduzindo tudo em requerimento, para que mudasse, fosse revisto, esgoto, que muitas vezes rompe galeria de esgoto, e às vezes a comunidade não tem, para quem lembra do vereador, que é amigo do vereador, liga, daí você tem que articular junto com o executivo, e tudo isso se traduzir. E dizer também que tem situações assim que, no planejamento do município, a gente sabe que, vou citar alguns exemplos aí, que a gente tem vários projetos, mas alguns exemplos, por exemplo, no meio ambiente. A gente sabe que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem um parque nacional, nós temos vários rios que cortam a nossa cidade, temos matas ciliares, e o município recebe um recurso de CMS ecológico, que o Estado repassa esse CMS ecológico, e de todo o produto que é consumido no município, um percentual desse CMS é para o ICMS ecológico. Daí o Estado repassa mensalmente esses valores para o município. E esses valores se perdem no orçamento do município, no modo geral. Então eu tenho uma luta já há vários anos, mas em especial deste ano, que eu fiz um projeto para criar o fundo ambiental, que é para pegar esse CMS ecológico que o município recebe do Estado, para se jogar nesse fundo ambiental, que daí com esse fundo, ele vai ser direcionado para ser aplicado única e exclusivamente no meio ambiente, na questão das matas ciliares, na questão do reprantil de matas, e na proteção das nascentes que nós temos em nosso município. Então essa é uma situação do ICMS ecológico, uma preocupação que a gente sempre teve. A questão do Bosque Guarani mesmo, que algum tempo atrás estava num projeto, no ex-prefeito tinha um projeto de fechar o Bosque Guarani, foi uma luta minha, para que não se fechar, para que se ampliasse, para que houvesse investimento para estar revitalizando o Bosque Guarani. E hoje a gente percebe que isso está acontecendo, está havendo uma revitalização até alguns dias mesmo, a gente ouviu falar que veio mais animais, estão trazendo mais animais, mais uma onça pintada lá para o Bosque Guarani. A gente estava percebendo. E outras coisas que a gente tem acompanhado também, que a população tem reclamado em projetos, a questão do som, som automotivo. A gente tem visto aí... Que foi um projeto seu aprovado em 2014. Que foi um projeto aprovado, e a gente via a população reclamando muito, muito mesmo, com bastante contundência, que o som automotivo as pessoas passavam altas horas da madrugada, com som na altura, acordando criança, idoso, não respeitando nem hospital, nem creche, não era uma verdadeira desorganização. Então a gente traduziu isso num projeto onde que reduziu a questão dos decibéis. Hoje, por exemplo, com a lei aprovada, que foi aprovada por unanimidade dos vereadores, a pessoa com o som em movimento, o carro em movimento, vai poder usar até 50 decibéis, abaixo da lei nacional. 50 decibéis. E o carro parado, às vezes as pessoas param estacionamento, impostos de combustíveis aí, vai ser 25 decibéis. E se extrapolar esse som aí, esses decibéis em volume, vai ser passivo de uma multa, uma multa, a apreensão do veículo e por aí vai. Então são reivindicações desse tipo que a comunidade nos fez, que a gente traduziu isso em projeto, foi aprovada e a gente espera o cumprimento, porque o vereador faz o projeto, a prova e o Poder Executivo Municipal, que tem que estar cumprindo. Mas além disso também, nós temos aí a questão do som, das apresentações musicais, que a gente sabe que sempre os artistas locais aqui foram colocados assim, às vezes no terceiro plano, no segundo plano, a gente fez um projeto para que todos os artistas de renome nacional ou internacional, quando vieram apresentar aqui em Foz, vai ter que, antes desses artistas nacionais de renome estar apresentando, vai ter que ter artistas locais, estar fazendo a abertura do show, para estar valorizando a questão local. A situação também do transporte coletivo, o transporte coletivo, aquela questão da catraca eletrônica, quando foi implantada, demitiu cobradores, foi um projeto meu, e agora foi aprovado, há algum tempo atrás aqui, que é obrigatório. A questão do cobrador de ônibus, foi uma luta minha, na lei, traduzindo sim lei, que não pode ter nenhum ônibus trabalhando só com motorista, tem que ter a dupla função, tem que ter a necessidade do cobrador de ônibus junto nessa atividade. Então, a gente tem, e além, uma reivindicação muito forte, que Foz ficou vários anos, várias décadas, na questão das camadas asfálticas, aquilo relegado a segundo, terceiro plano, por os gestores aí, não tem essa preocupação. Então, é uma reivindicação forte da comunidade. O senhor teve bastante indicações, experimentos contemplados nesse setor? Graças a Deus, graças a Deus, a gente teve o apoio do prefeito nesse período aí, nesse montante, várias ruas, por exemplo, a Vila Miranda, que é um bairro aqui de Foz, tradicional aqui da cidade, que sempre foi esquecido hoje, com a reivindicação nossa, uma luta nossa lá na Vila Miranda, está toda asfaltada, deu um novo perfil, uma nova cara lá para o bairro, além de outras ruas lá de Três Lagoas, a Camorim, a Cabaliana ali, que já tem vários, que já está dentro do projeto para a camada asfalte, que vai ser asfaltado ali, o bairro Três Fronteiras, que é aquele bairro ali, que tem das penitenciárias aqui de Foz ali, que tinha a rua, se não me engano, a rua Avenida Mercúrio ali, que era uma reivindicação antiga, para as famílias que vão lá visitar os parentes presos lá, as autoridades, tem que passar, era calçamento, para ele fazer uma luta minha, antiga, foi feito o requerimento e agora já se encontra também com asfalto naquele bairro Três Fronteiras, Mercúrio e a Avenida, e a rua Vênus, se não me engano, que foram asfaltadas nessa reivindicação minha, e um buraco, que sempre tinha ali, cheio de água ali, na entrada do bairro, foi resolvido, então a gente tem feito esse tipo de atuação, e ali na área do esporte também, que é um projeto meu, uma reivindicação minha, e conseguir recursos também, lá da Vila Miranda, de um campo sintético, de 2.400 metros de grama sintético, com alambrado, com iluminação, onde toda a comunidade ali vai estar participando, vai estar usando aquela estrutura ali, que é um recurso ali de cerca de 600 mil reais, que foi investido nesse campo, então a gente tem feito esses trabalhos. Saúde, saúde, o senhor também levantou essa questão. Ah, da saúde, porque tem uma situação, Andréia, que os servidores da saúde, pela situação de penosidade deles, de risco de contrair doença, e está mexendo com os seres humanos ali, que está muitas vezes num momento difícil de doença, passando por situação. Então tem uma luta antiga, que é das 30 horas de trabalho semanais, então a gente aprovou o requerimento, já para ter as 30 horas endereçado ao executivo, e também o chamamento para uma audiência pública, para discutir essa questão das 30 horas, porque daí a gente levantou, que tem um projeto de lei no Senado Federal, na Câmara Federal, que está aguardando para ser, já está na, passou por todas as comissões na Câmara Federal, com parecer favorável, está aguardando a pauta para ser votado e ser aprovado. Então a gente está trabalhando nessa linha de ajudar os servidores, de trabalhar com os servidores, nessa parceria de estar valorizando na luta pelas 30 horas também dos trabalhadores da saúde. Operador Zé Carlos, nós vamos fazer um rápido intervalo, e no próximo bloco, a gente conversa mais sobre também a questão das creches, o senhor também trabalhou a questão das creches, do lado social. Ótimo. E muito mais ações aqui em Foz do Iguaçu. Nós voltamos já. Câmara Municipal de Foz. Surge aqui todos os dias. Uma cidade melhor. Dos projetos, proposições e requerimentos debatidos, votados e aprovados na Câmara de Vereadores, nascem as leis que autorizam a Prefeitura a investir na saúde, na educação, na segurança, na pavimentação e nos demais serviços públicos que solucionam os problemas da cidade e da população. Venha participar das sessões e traga ideias para ajudar seu vereador a melhorar cada dia mais o nosso município. Câmara Municipal de Foz. Entre, que a casa é sua. Estamos de volta com o programa Giro na Câmara, que hoje recebe o vereador José Carlos. José Carlos, conhecido popularmente, que está contando um pouquinho para a gente sobre as ações. Muito trabalho em 2014. Daqui a um pouquinho ele vai contar para a gente também o que vem pela frente em 2015. Vereador, nós terminamos o bloco anterior falando das creches. O senhor também fez um pedido para a reabertura de uma creche importante para uma região da cidade. Então, a gente sabe que as famílias têm uma procura muito grande por colocar seus filhos no centro de educação infantil e a gente sabe da dificuldade, dessa demanda reprimida que está tendo. E, felizmente, a gente teve um pedido nosso lá do Jardim Itaipu, de uma creche que tinha sido desativada, que é a mina Baracate, tinha sido desativada na gestão passada. E numa conversa que a gente teve com o prefeito, com a vice-prefeita, e foi encaminhada e foi solucionada a creche. Foi reaberta, foi reformulada a creche. E ali abriu mais, acho que em torno de umas 80 vagas para aquelas creches da comunidade do Jardim Itaipu, do São Sebastião, do Jardim Florença, até mesmo do Porto Belo. Então, é uma luta que a gente tem encaminhado e além de vários requerimentos e indicações que a gente tem feito para que... encaminhado ao Executivo para que ele reabra mais vagas que a comunidade tanto precisa e tanto espera. Então, a gente está ligada nessas reivindicações da comunidade, só que a gente sabe que depende de recursos, depende de, muitas vezes, investimentos, para que consiga sanar essa demanda que a população tem. Mas é importante que a gente está preocupado e estamos trabalhando para atender essas reivindicações da comunidade. Outra ação que a gente teve também, André, que a gente tem acompanhado, por exemplo, esses caminhões que vêm aqui da Argentina, no sentido da IAD, da ELOG, e vêm pela Avenida das Cataratas, a Avenida Paraná, causando, muitas vezes, transtorno, na questão de acidentes, caminhões que quebram, voltam para trás na subida do Boici, tombando, atingindo outros veículos. E além de estar destruindo a própria malha, malha viária do centro da cidade. E no horário de pico, muitas vezes. No horário de pico, praticamente 24 horas, esses caminhões ficam circulando por ali e destruindo a malha viária. E muitas vezes, essa malha viária, quem arca com a manutenção dela é o Poder Executivo Municipal. Então, nós fizemos um requerimento e um grande debate com a comunidade, naquela ocasião, inclusive foi motivo até de algumas entidades empresariais estar participando nessa discussão, colocar um definidor de horário de tráfego desses veículos. Nós propusemos que os caminhões que vêm da Argentina, que usam esse trajeto, que usem das 19 horas até as 7 horas da manhã. E desse período em diante, fique só para a população de Foz do Iguaçu estar circulando na Avenida das Cataratas e da Avenida do Paraná. Enquanto não haja alternativa dessa Perimetral Leste, que tanto se fala já há alguns anos aqui na nossa comunidade. E no decorrer desse debate, já surgiu até a proposta da transferência da IAD, de um novo Porto Seco, ali próximo ao Jardim Copacabana, naquela região aqui da Perimetral Leste. Então, foi fruto dessa discussão, desse requerimento que foi aprovado. E a gente espera que, enquanto não haja uma nova proposta do governo federal, que pelo menos as autoridades do município aqui retomem a iniciativa de, pelo menos, disciplinar. Porque no Paraguai, os caminhões que vêm do Paraguai, do Paraguai é já nesse horário da noite. Da noite, e não estava causando nenhum prejuízo para os empresários do setor. Então, a mesma estratégia que a gente espera que seja adotado aqui para os caminhões que vêm da Argentina, que seja à noite também. Projeto Feira Verde. Esse projeto Feira Verde, André, é um projeto que a gente está aguardando com bastante ansiedade. A gente tem conversado com o prefeito e ele tem se colocado à disposição e para estar viabilizando. O João, lá da Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiental, também está trabalhando nessa questão. E por quê? Esse projeto é um projeto que vai mexer com todas as camadas da nossa comunidade. É um projeto que vai tratar da questão ambiental, vai tratar dessa questão dos recicladores de lixo ambiental e vai melhorar a qualidade de vida da população. Consequentemente, vai melhorar a saúde. Por quê? Como é que ele funciona? Funciona que todo esse lixo reciclável hoje, garrafa pet, pneu, sofá velho, geladeira, para ilustrar, para a gente entender, fogão, cadeira velha, esse tipo de situação que são lixos recicláveis que muitas vezes você não tem o que fazer com eles ali ou muitas vezes a população joga no rio, infelizmente joga no rio, em terreno baldio, deixa pelos cantos da cidade aí. Com esse projeto, as pessoas vão estar tendo a oportunidade de estar trocando. Então, cada dois quilos de lixo reciclável, a pessoa vai trocar, vai pegar um quilo de alimento de hortifrutas da época, né? Então, tipo, melancia, banana, cebola, batatinha, laranja e por aí vai, né? Então, na cidade que a gente viu esse projeto, a gente viu esse projeto lá na cidade de Ponta Grossa, que nós fomos lá o ano passado, em fevereiro do ano passado, e acompanhou, e a gente vem montando esse estudo aí e traduziu nesse projeto, lá melhorou a qualidade de vida, né? E o detalhe assim, os recicladores de lixo ambiental que a gente vê hoje, circulando pela cidade aqui, muitas vezes com criança, mulher, mulher grávida, né? Às vezes no trânsito aí, numa situação às vezes até desumana, né? Então, o que vai acontecer? Lá eu não vi isso aí. Essas famílias vão ficar nos barracões, né? E o resultante da coleta desses lixos recicláveis, no final da hora que lotou o caminhão, vai lá nesses barracões aí, descarrega, essas famílias só vão ter o trabalho de estar separando, pesando e vendendo. Vai aumentar a renda deles, né? Vai dar mais qualidade de vida e todos ganham nesse processo. E o investimento, o custo-benefício para o município é infinitamente grande, né? O ganho que o município vai ter, porque vai aumentar a durabilidade do lixão, do lixo aqui da cidade, né? Vai ganhar a população em menos recursos na compra de alimentos e participa todo mundo, né? E para o município, né? O município vai ganhar com todo esse projeto. Então, a gente está trabalhando nisso e vai também incorporar nessa cadeia produtiva aí os produtores aqui da cidade de Hortifruti Grangeiro, que tem na periferia da cidade, que vão ter que estar abastecendo, né? E como é que funciona? Funciona que vai pegar nos bairros dois caminhões, um caminhão que vai levar o Hortifruti Grangeiro e o outro caminhão, ao mesmo tempo, o outro caminhão vazio. Um para recolher o lixo, pesar e recolher, e o outro para fazer a entrega dos alimentos de época, né? De frutas, igual a gente citou aqui. Então, a gente espera que seja implementado e todos vão agradecer o meio ambiente, né? Vai melhorar a qualidade de vida. Tudo isso aí, a população vai ganhar com isso, né? Então, a gente espera que haja bom senso da forma que está havendo, está sendo construído esse projeto com o Poder Executivo Municipal para que possa ser implementado o mais rápido possível aí que a população aguarda, né? Vereador Zé Carlos, entre essas ações que o senhor já destacou aqui em nosso programa, Magiro, pela Câmara, o senhor tem muito mais ações, muito mais indicações e projetos. Mas, para que tudo isso seja viabilizado, seja concretizado, há uma boa relação também com o Executivo para a contemplação de tudo isso? Com certeza. A gente tem que aqui agradecer o prefeito municipal, os seus secretários ali, todo o pessoal que sempre teve portas abertas não só para mim, mas para todos os vereadores aqui do nosso Legislativo Municipal, que teve uma parceria muito forte, e sempre que a gente pediu, chamou o apoio do prefeito, sempre esteve nos atendendo, sempre participando das discussões aqui na Câmara, tanto o prefeito como os secretários, né? Isso é tudo fruto de uma parceria, né? E quem ganha com esse tipo de situação é a população, né? Porque a população quer ver as suas reivindicações atendidas, os vereadores estão fazendo o seu papel de legislar e o detalhe, nós não estamos nessa parceria que a gente está tendo com o Executivo, não significa que a gente vai abrir mão do nosso papel, que é fiscalizar o Poder Executivo Municipal e estar fazendo o projeto. Nós estamos fiscalizando, só por ver várias comissões que foram criadas nessa casa durante esse ano aí para investigar, para averiguar, para estar conferindo o gasto do orçamento, mas também não impede da gente ter uma parceria com o Poder Executivo, com a Secretaria, para estar atendendo, agilizando essas reivindicações da população de Foz. Então, a gente quer deixar esse registro aqui e esse reconhecimento ao Executivo Municipal pela essa parceria e esse respeito que tem com o Legislativo. 2015, quais são as perspectivas já para 2015? O senhor já tem alguma estratégia, pensando em projetos, ações, alguma coisa muda no trabalho do vereador Zé Carlos? A gente vai continuar nessa mesma busca de parceria com a comunidade, de ouvir a comunidade, de respeitar a opinião da comunidade, porque a gente sabe que só somos vereadores graças ao apoio da comunidade, à vontade da comunidade. Então, acima de tudo, nós temos que respeitar a vontade da população que nos elegeu de Foz do Iguaçu. Então, a gente sempre vai ampliar, procurar ampliar e continuar se colocando à disposição da população de Foz do Iguaçu, que é um grande prazer a gente ter esse respeito depositado pelo povo de Foz. Vereador Zé Carlos, aproveitando que estamos no final da nossa entrevista, o que é a população de Foz do Iguaçu? Agora uma mensagem para a população de Foz do Iguaçu, para os seus eleitores, para as pessoas que acreditam no seu trabalho. Toda a população de Foz do Iguaçu, agora o senhor se direcione para a TV Câmara, o público da TV Câmara, o que a população pode esperar do vereador Zé Carlos? A gente quer dizer com toda a sinceridade que esperar muita luta, muito empenho, muito trabalho e muita disposição, porque a gente sabe que nesse meio político é muito difícil você estar trafegando, estar lutando, estar reivindicando, mas o importante é que se a gente conseguir manter a sinceridade, conseguir manter a honestidade, o olho no olho, com certeza as coisas se tornam mais fáceis. e é isso que a gente, da forma que a gente sempre agiu e nós vamos continuar agindo dessa mesma forma, sempre olhando no olho dos nossos amigos, da nossa comunidade e se colocando à disposição, que daí fica mais fácil e a gente sempre procurar falar as coisas com sinceridade. Então é isso que eu quero, nesse momento, desejar a todos muita saúde, muita felicidade e o nosso gabinete, assim como esse vereador, está à disposição do povo de Foz do Iguaçu e da nossa querida região. Vereador Zé Carlos, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação, as suas informações na TV Câmara e desejando sempre muito sucesso no seu trabalho, nas suas ações. Eu que agradeço, Andréia, e a gente sabe da importância da comunicação em especial da TV Câmara nessa ligação com a comunidade ao maior geral e a gente espera muito sucesso para a TV Câmara, para toda a comunidade, que é isso que o povo espera dos seus representantes aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue sempre conosco aqui na TV Câmara. Tchau. Tchau.